Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática sequência 16, atividade 16.2 do quinto ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, quando você deixa o like você vai estar ajudando outros alunos também. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida a sua professora aqui para o canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se você ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula. Assista até o final toda a explicação e depois, ao final da aula, você comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Já aproveita e verifica se você está inscrito no canal, ativa o poderoso sininho das notificações, porque isso é muito importante para você receber a notificação de quando eu respondo seu comentário, senão o YouTube não te avisa que eu respondi. Então já vem aqui, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar. Número 1. No fim de semana, Marcos e Helena convidaram Rodrigo para jogar videogame. Helena marcou os resultados das partidas em uma tabela, mas deixou alguns espaços sem preencher. Observe. Então temos aqui essa tabela de pontuação, temos o nome dela aqui, pontuação. Temos a primeira coluna, a segunda, terceira e a quarta coluna. Na primeira coluna nós temos os nomes, né? O nome da Helena, do Marcos e do Rodrigo. Na segunda, os pontos da primeira partida. Na terceira coluna temos os pontos da segunda partida. E na última coluna temos a pontuação final de cada um. Então nós temos que fazer os cálculos para conseguir preencher esses dados. Então vamos lá começar aqui a responder as nossas perguntas. Letra A. Qual a pontuação final de Helena? Que operação você fez para achar esse resultado? Então temos duas perguntas aqui. A primeira, qual que é a pontuação final dela? E depois, qual é a operação? Olha só a outra pergunta aqui, que a gente utilizou. Então a primeira, qual a pontuação final? E a segunda, qual a operação utilizada? Então vamos lá dar uma olhada na tabela de novo e fazer o cálculo. Então temos aqui a tabela. A Helena está na primeira linha e a gente tem que somar essas duas pontuações. Então vamos fazer aqui embaixo. 7.460. Deixa eu pôr o meu separador do milhar para ficar melhor de fazer a leitura. E aqui eu tenho 805. Então 800, vem aqui na coluna da centena, dezena, unidade e aqui eu tenho minha unidade de milhar. muito bem. Então 805. E agora eu vou fazer a minha adição para ver o total de pontos da Helena. Então 0 mais 5 deu 5. 6 mais 0 vai dar 6. 8 mais 4 vai dar quanto? Vai dar 12. Então coloco aqui o meu número 2 e o meu número 1 vem aqui em cima do 7. E 1 mais 7 vai dar 8. Então a Helena fez um total de pontos de 8.265. Vamos preencher aqui então 8.265. Muito bem. Agora vamos colocar lá então que nós utilizamos a operação de adição e a pontuação final da Helena foi 8.265. Vamos lá. Então na letra A, aqui na letra A, a pontuação de Helena foi 8.265 pontos e a operação utilizada foi a operação de adição. Agora na letra B, quantos pontos Marcos marcou na primeira partida? Que operação você fez para achar esse resultado? Então nós vamos descobrir a pontuação do Marcos e depois vamos colocar a operação. Então vamos lá. Então na primeira partida a gente precisa preencher a pontuação que ele fez. E é muito fácil. Nós temos o total e temos a pontuação da segunda partida. O que a gente precisa fazer? Subtrair essa pontuação do total, que é aqui 10.579 e o que sobrar será? Será a pontuação da primeira partida. Então vamos lá fazer a nossa subtração? Eu tenho 10.579 e eu vou subtrair 5.970. Então olha só, 5.970. Muito bem. 9 menos 0, quanto que vai dar? Vai dar 9 mesmo, porque eu não subtraí nada. Olha o 0 aqui, não tirei nada. 7 menos 7 vai dar 0. 5 menos 9, não consigo subtrair, o 5 é menor. Então o que a gente faz? Empresta. Só que olha só, o meu vizinho ele está zerado, eu não consigo emprestar dele. Então vou emprestar de quem? Do número 1. Olha só o que vai acontecer aqui, deixa eu até diminuir um pouco o número para ter mais espaço. Então eu tenho aqui o 1 e o 0, né? Só que o 0 não pode emprestar para o 5. O que eu vou fazer? Eu vou emprestar desse 1, ele vai virar o número 0 e ele emprestou aqui para esse 0 o número 1. Olha só, então esse 0 virou 10 e agora ele tem para emprestar para o 5. Olha aqui, cortei o meu 10, ele virou o número 9, porque agora ele vai emprestar 1 para o 5. E o 5 virou 15, agora ele é maior que o 9 e eu consigo subtrair. Então quanto que são 5 menos 9? Sobra 6. Muito bem. E agora aqui, eu tenho esse 9 aqui, não é mais o 10, então tem que prestar bem atenção nisso. Vou até dar uma limpada melhor aqui, tirar essas setinhas. Então era 10, eu emprestei 1 para o vizinho, emprestei aqui, ó. E deixou diminuir a minha setinha que parece que ele está emprestando para o 7. Na verdade, eu emprestei para o 5 aqui, ó. Emprestei 1, virou 9. Então agora, 9 menos 5, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 4. 4.609. Então essa é a pontuação do Marcos aqui, ó, na primeira partida. 4.609, tá certo? Vamos marcar lá na letra B, então. Então a pontuação foi 4.609 pontos e a operação utilizada foi a operação de subtração, tá certo? E agora, por último, letra C. Quantos pontos o Rodrigo marcou na segunda partida? Que operação você fez para achar esse resultado? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Temos aqui, então, a pontuação total do Rodrigo e temos a da primeira partida. Nós vamos fazer o mesmo cálculo que nós fizemos na do Marcos. Nós vamos fazer uma conta de subtração. Eu tenho o meu total, que é o número maior, ó, veja só. Eu tenho a pontuação total, 8.305. E eu tenho o número menor, que é o da primeira partida, 5.765. Então, vamos lá. 8.305. E eu vou subtrair, eu vou tirar a pontuação da primeira partida e o que sobrar vai ser a pontuação da segunda. Então, vamos lá. Vou subtrair. 5.765. Vamos começar. 5 menos 5 vai dar 0. 0 menos 6 não dá. O que a gente faz? Empresta aqui do 3, ó, vou emprestar uma unidade. Então, o 3 vai virar o número 2 e ele emprestou 1 aqui para esse 0. O 0 virou 10 e agora o 10 é maior que o 6. Eu consigo subtrair. Então, quanto que são? 10 menos 6. Vai sobrar 4. E agora esse 2 menos esse 7 também não dá. Olha só, o 2 é menor que o 7. O que a gente faz? Empresta uma unidade do 8. O 8 vai virar o 7. Ele emprestou aqui para esse 2 uma unidade e o 2 virou o 12. Agora sim, ó, 12 menos 7. Quanto que vai dar? Vamos contar no dedo, ó. Continua comigo aqui a partir do 7, ó. 8, conta no dedo. 8 já foi 1. 9, 10, 11, 12. Então, de 7 até 12, contamos 5. Então, 12 menos 7 sobra 5. Muito bem. E agora eu vou subtrair o 7 aqui do 5. Então, vamos lá. Ou melhor, vou subtrair o 5 do 7. 7 menos o 5 sobra 2. Então, o Rodrigo, ele fez quantos pontos na segunda partida? 2.540. Olha só, já encontramos a pontuação dele e a operação utilizada foi a subtração. Então, vamos marcar aqui na letra C. Então, o Rodrigo fez 2.540 pontos e a operação utilizada foi a de subtração. Na letra B também foi subtração e na letra A foi adição. Bem tranquila essa aula, né? Bem tranquila mesmo. Preenchemos toda a tabela e agora nós sabemos qual foi a pontuação de cada um dos três. Da Helena, do Marcos e do Rodrigo. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. Ajuda muito a outros alunos quando você deixa o like. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida a professora para vir aqui para o canal. Assim, ela participa também nos comentários ou conversa com a sua pro e a gente ajuda também os seus colegas de sala. Se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida e ativa o poderoso sininho das notificações. Você tem que verificar se está inscrito também. Quando você ativa o sininho e eu respondo um comentário seu, o YouTube te avisa através das notificações que eu respondi. Por isso que é importante que o sininho esteja ativado para você receber as novidades do canal e também saber quando eu respondo seus comentários. Tá legal? Um grande abraço. Até a próxima aula.